É o Elíptido de Marte. Tô passando, tô passando, sai da frente é o trem. Eu tenho bala, eu tenho bala, eu tenho bala, sai da frente é o trem. Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, usa um fã. Usa um fã. Usa um fã. Usa um fã. Sai da frente é o trem. 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 Sai da frente é o trem.